Fala galera do canal aqui o Digidroid com mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje galera eu trago uma dica muito bacana eu vou ensinar vocês como baixar e instalar o WhatsApp transparente em qualquer dispositivo que você tem a galera aqui eu tô com o Zenfone 2 você pode instalar no seu Moto G primeira segunda terceira geração qualquer um dispositivo que funcione o WhatsApp você vai conseguir instalar o WhatsApp transparente é bem simples e bem bacana vamos por vídeo Bom galera a primeira coisa a se fazer é baixar o aplicativo do WhatsApp transparente tá eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo você pode utilizar qualquer um deles para baixar você pode baixar tanto aqui no seu dispositivo como no PC e transferir aqui para o seu aparelho tá depois que baixou é bem fácil primeira coisa que sempre você vai precisar aí é desinstalar o WhatsApp normal que você tem aí mas antes de desinstalar para você não perder nenhuma conversa sua você vai fazer um backup das suas conversas tá galera você vai vir aqui ó nos três pontinhos mensagens não configurações conversas e chamadas vai clicar aqui em backup de conversas vai clicar em fazer o backup tá ele vai carregar bem rápido pode ver que o horário mudou aqui o 2202 que é o mesmo horário aqui então ele já fez o backup Zinho está carregando aqui mas ele já fez o backup das suas conversas tá galera aí é só sair do WhatsApp agora você precisa desinstalar o WhatsApp normal que você tem eu vou vir aqui em desinstalar deseja desinstalar este ap ok claro desejo sim bem rápido também pronto desinstalou aí depois que você baixou você vai lá na pasta ou no arquivo onde você colocou e instala o WhatsApp transparente que é o que vai estar no link que você vai baixar aí tá aqui ó WhatsApp transparente clico nele clico em instalar clico em instalar bem rápido para instalar vocês vai ver que já vai ter uma diferença bem bacana aqui galera pronto está no pico em abrir pronto então como vocês podem ver ele já está transparente o WhatsApp tá vocês podem ver ele não tá naquela tela convencional normal então vai vou clicar aqui em concordar e continuar vou colocar o meu número aqui e iniciar aqui o WhatsApp pronto eu já digitei o meu número ó ele já pediu para carregar o backup que eu tinha feito antes ó galera mesmo horário que eu mostrei para vocês 2202 clico aqui em em restaurar restaurando 23 mensagens restauradas clico em avançar então tá aí vídeo droide clico em avançar novamente para inicializar o aplicativo continuar aqui embaixo pedindo para fazer um backup aqui ó backup se você quiser fazer um backup diário semanal mensal ou nunca vai dar sua escolha aí eu vou colocar como mensal que eu não preciso tá me preocupando com relação aos beta deixa eu pular aqui então tá aí galera tá instalado aí ó o WhatsApp transparente muito bacana show de bola essa versão aqui podem ver que está funcionando as minhas conversas foram carregadas todas elas estão em alguns grupos que eu tenho aqui ó muito bacana muito show de bola esse WhatsApp transparente esse WhatsApp tem as mesmas funções do WhatsApp normal tá galera ele faz ligação tranquilo manda mensagem manda foto mesma coisa a mesma coisa a única coisa que ele que ele é de diferente do outro é que ele é transparente certo galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no nosso canal deixa o like sempre uma dica bacana para vocês aqui no canal de de droide valeu e até o próximo vídeo